Exame de acesso UAM Matemática. A relação entre os catetos de um triângulo retângulo é igual a 1,05 e a diferença dos raios dos círculos circunscritos e inscritos é igual a 17 cm. Determina a área deste triângulo, sendo a figura dada abaixo. Então, fiz aqui um esboço da figura. Nesse contexto, traduzi a teoria do exercício em gráfico. E vocês podem observar que nós temos dois círculos e um triângulo retângulo. O primeiro círculo circunscreve, significa que está por fora deste triângulo retângulo, ou seja, que o triângulo retângulo está inscrito neste círculo. O segundo círculo está inscrito neste triângulo retângulo, ou seja, que o triângulo retângulo circunscreve este segundo círculo. Portanto, tem o triângulo ABC e os lados, os catetos AB e a hipotenusa C. Então, este é mais um exercício de geometria. nos pedem para calcular a área deste triângulo de acordo com essas condições. Temos dois círculos, um inscrito no triângulo retângulo e o outro que circunscreve. Para resolver este exercício é muito simples. Atenção que sempre que um triângulo retângulo está inscrito em um círculo, O diâmetro, que é a distância de uma extremidade do círculo até a outra extremidade do círculo, é sempre a hipotenusa. Certo? Então, o diâmetro é sempre igual à hipotenusa. A hipotenusa deste meu triângulo retângulo é C, que significa que C é igual ao diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio maiúsculo mais o raio maiúsculo. Neste contexto, o raio deste círculo que circunscreve o triângulo retângulo mais este raio igual ao diâmetro e é igual a C. Então, C é igual a 2Rs. Esta é a primeira abordagem que vocês devem aplicar. Sempre que vocês tiverem um círculo inscrito em um triângulo retângulo, isso significa que esta distância da origem até esta extremidade é o raio, esta distância é o raio, esta distância é o raio. Neste contexto, o raio deste círculo inscrito. Então, nós temos tudo para resolver este exercício. Aqui, vamos simplesmente fazer algumas considerações, mas esta consideração inicial é fundamental para resolvermos este exercício. Então, vou considerar que esta distância, esta vida, portanto, é paralela. Esta reta é paralela a esta. Então, significa que esta distância aqui é o raio, se esta distância toda é B e esta metade, esta pequena distância é R, então, qual seria esta distância daqui até aqui? Esta distância seria, portanto, B menos R. Porque se eu somar B menos R mais R, teria a distância toda. Portanto, esta metade mais esta igual a B. Então, esta distância é B menos R. E aqui, mais um outro truque. Esta reta, eu vou chamar de R, B, ou vocês podem considerar aqui um novo ponto, considerar aqui um novo ponto, e depois considerar esse segmento de reta. Esse segmento de reta e este segmento de reta, eles partilham o mesmo arco. Aqui tem mais um outro conceito fundamental, mais um outro conceito importante. Quando dois segmentos de retas partilham o mesmo arco, isso significa que este arco, se passarmos aqui uma bissetriz, este arco pode ser dividido em duas partes iguais. Como este arco aqui passa, toca nesses dois segmentos de reta, é um arco comum, se passarmos aqui uma bissetriz, significa que este lado será igual a este. Então, isso significa que essa distância, deste ponto até este, é igual a essa distância, nesse contexto deste ponto até este. Porque eles partilham o mesmo arco, então podemos passar aqui uma bissetriz, e veremos que este ângulo aqui, se eu chamar de ângulo alfa, será nesse contexto, esta metade aqui será alfa sobre 2, e esta metade também será alfa sobre 2. Portanto, sempre que dois segmentos de reta partilharam o mesmo arco, então eles são iguais. Certo? Boa. Então, esta distância aqui é B menos R, esta distância também é B menos R, esta distância já sei que é R, e esta distância quanto será? A menos R. É trivial, porque A menos R mais R é igual a A. O mesmo vai acontecer para estes dois segmentos de retas. Tanto uma vez que eles partilham o mesmo arco, este arco aqui, então este segmento de reta é igual a este. Esta distância daqui, deste ponto até C, e de C até este ponto, são iguais. Então, A menos R. Então, automaticamente, o exercício está resolvido, pois a interpretação gráfica é praticamente um passaporte para resolver este exercício. em diante, vamos recordar a fórmula da área de um triângulo retângulo, é igual a 1 sobre 2, a base vezes a altura, que para este triângulo retângulo, a minha base é B, cateto adjacente, relativamente a este triângulo, e a altura é o cateto oposto, A. Depois, já sabemos que, de acordo com a teoria do exercício, a relação, quando eu estou a falar de relação, é o mesmo que razão, certo? A relação entre os catetos, neste contexto, o cateto adjacente sobre o cateto oposto, é igual a 1,05. Transforma-se em fração, isto é igual a 105 sobre 100. Divido tudo isto por 5, isto é igual a 21 sobre 20. Então, 21 sobre 20 é igual a 1,05. Então, esta é a relação entre os catetos, e a diferença dos raios, neste contexto, o raio da circunferência maior, que é a que circunscreve, menos o raio da circunferência, inscrita é igual a 17. Considero isto como sendo a expressão 1. Depois, parto deste pressuposto inicial, de que a hipotenusa é igual ao diâmetro, a hipotenusa é igual ao diâmetro, e, neste contexto, se eu considerar diâmetro, C é igual a quem? A esta distância, mais esta, neste contexto, C será igual a A mais B, menos R, menos R, menos R, menos R, igual a menos 2R, e, a priori, C é igual a 2 vezes o raio, que é o diâmetro. C é igual a A mais B, menos 2R, e C é igual a 2R, igualo, C é igual a C, obtenho que A mais B, menos 2R, é igual a 2R, tanto, este menos 2R está aqui, a subtrair, passa no mesmo direito a somar, então, obtenho que 2R, mais 2R, é igual a A mais B, e, R mais R, é igual a A mais B, sobre 2, tanto, obtive, então, a segunda expressão, vou chamar essa expressão, de expressão 2, quer dizer que a soma dos raios, é igual a soma dos catetos, sobre 2, esta também, que é uma relação muito importante, a soma dos raios, da circunferência circunscrita, e da circunferência inscrita, é a metade, não é, nesse contexto da soma, desses catetos, adjacente e oposto, em diante, vou recordar aqui, o teorema de Pitágoras, tá, teorema de Pitágoras, uma vez que isso é um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, é igual a soma dos quadrados dos catetos, então, C² é igual a quadrado, mais B², eu já sei que C², é igual, tanto, C é igual a 2R, não é, então, C² é igual a 4, nesse contexto, R², então, A² mais B², é igual a 4R², eu estou aqui a aplicar um truque, um pequeno truque, para encontrar um sistema de duas equações, portanto, vou, substituir, R, de modo que, caia num sistema de duas equações, relativamente, às incógnitas A e B, porque eu tenho aqui uma relação muito importante, então, primeiramente, vou me livrar, não é, dos raios, para ficar, simplesmente, com as variáveis A e B, então, este é o truque, tanto, em diante, vou considerar isso como sendo a equação, ou expressão 3, depois, o que é que eu vou fazer? Vou formar um sistema de duas equações, tanto, pego a equação inicial, uma das equações iniciais, nesse caso, R menos, R igual a 17, será a equação 1, e a segunda expressão será a equação 2, porque aqui eu poderei eliminar já um raio, e restará simplesmente o outro raio, então, aplico aqui, o método de adição-redução, tanto, reduzo, uma das incógnitas, nesse contexto, vou somar ambos os membros, nesse contexto, vou simplificar, menos R mais R, são simétricos, então, posso simplificar, e vou adicionarmos os membros, então, R mais R igual a 2R, igual a A mais B sobre 2, mais 17, daí que, R, isolo R, é igual a A mais B sobre 4, mais 17 sobre 2, então, vou chamar isso de expressão 4, e em diante, vou praticamente, substituir a 4, em 3, tá, em diante, vou pegar nessa expressão 4, e substituir em 3, onde eu tenho R, da circunferência circunscrita, eu substituo por essa expressão, e eu obtenho o seguinte, A² mais B², é igual a 4, vezes R², R é essa expressão, então, A mais B sobre 4, mais 17 sobre 2, tudo isso ao quadrado, é isso que eu fiz referência anteriormente, a minha ideia vai acontecer agora em, me livrar dos raios, já me livrei do raio, da circunferência inscrita, e agora, me livrei há pouco, do raio, da circunferência circunscrita, agora sim, vou continuar a desenvolver essa expressão, para obter uma expressão, somente, entre as variáveis, A e B, e depois vou utilizar esta relação, para então, muito rapidamente, encontrar o valor de A e B, então, a partir daqui, é só desenvolver o quadrado desta soma, depois multiplicar por 4, então, eu obtenho aqui, A² mais B², igual a 4, tudo isso que multiplica pelo quadrado, da primeira expressão, A mais B sobre 4, disso ao quadrado, mais, 2 vezes o primeiro e o segundo, 2 vezes 17, dividido por 2, vai dar 17, que multiplica por A mais B, sobre 4, vai dar 17A mais 17B, mais o quadrado do segundo, 17 sobre 2, tudo isso ao quadrado, vezes 4, aqui, 17², que divide por 2², 2² é 4, então, 4 podemos depois simplificar, e aqui, vou mais uma vez desenvolver o quadrado desta soma, então, obtenho aqui, A² mais B², é igual a A² mais 2AB, mais B² sobre 4, mais 17A mais 17B, mais 17², é igual a 289, vezes 4, que divide por 4, podemos simplificar 4, e resta simplesmente 289. A partir daqui, obtive, nesse contexto, uma expressão muito interessante, na qual só tenho as variáveis A e B. Portanto, multiplico toda esta expressão por 4, quero me livrar do denominador, então, multiplico por 4, e, depois, esta expressão que está aqui, a soma passa no mesmo esquerdo a subtrair. Então, 4A² mais 4B², menos A², menos 2AB, menos B², 4 vezes 17, é 68, menos 68A, menos 68B, menos 1156, é igual a zero. 4 vezes 289, é igual a 1156. em diante, vamos lá, somar ou subtrair as expressões semelhantes, 4A², menos A², e 4B², menos B², então, isto é igual a 3A², mais 3B². Atenção que B, é 21A sobre 20, então, caio nessa expressão, e a partir daqui, já posso utilizar o método de substituição, já não formo um sistema de duas equações, porque não é necessário, simplesmente substituo o B, por 21A sobre 20, então, 3B², nesse contexto, 3 vezes 21A sobre 20, disso ao quadrado, menos 2AB, 21A sobre 20, menos 68A, menos 68, vezes 21A sobre 20, menos 1156, igual a zero. Aqui é só vocês calcularem, aqui vocês têm simplesmente uma única variável, não é? Bom, cairemos, portanto, numa equação quadrática, é só calcular 21 ao quadrado, 20 ao quadrado, depois multiplicar por 3, e aqui 21, 2 por 20, aqui, dividido aqui resta 10, aqui 68, dividimos por 4, 20 por 4, e obteremos, então, a seguinte expressão, 3A², mais 1323, vezes A² sobre 400, menos 21A² sobre 10, menos 68A, menos 357A sobre 5, menos 1156, igual a zero. Aqui, mais uma vez, achem denominador comum, ou multipliquem toda essa expressão por 400, tá? Então, multiplicando toda essa expressão por 400, obtenho aqui, 1.200, mais 1.323, menos 840, tudo isso que eu multiplico por A², menos 27.200, mais 28.560, vezes A, menos 462.400, igual a zero. Então, aqui, o que eu fiz? Multipliquei toda essa expressão por 400, depois, agrupei, os termos semelhantes, e a partir daqui, é trivial, não é? É só vocês somarem essas expressões e reduzirem. Vocês têm que utilizar mesmo uma calculadora ou então um rascunho. São números grandes, mas, utilizando aí um rascunho ou uma calculadora, vocês cairão nesses resultados. Caso de dúvida, se inscreverem nos comentários. Então, depois de efetuarem todas essas expressões, obteremos a seguinte equação quadrática, 1.683 ao quadrado, menos 55.760 A, menos 462.400, igual a zero. Aqui, o que vocês vão fazer? Aqui, vocês podem aplicar Bhaskara, podem resolver, achar D determinante, as raízes, então vocês teriam valores maiores, mas devem fazer mesmo isso. Façam isso no rascunho para vocês comprovarem a resposta que eu encontrei aqui. E, no caso de dúvida, é isso. Vamos discutir aí nos comentários. O que eu fiz aqui? Aqui eu vou aplicar o mesmo método que eu tenho aplicado nos exercícios anteriores. Isto é, vou dividir essa expressão por 1.683 e depois vou procurar dois números que multiplicando vai dessa expressão que divide por esse número e somando vai dessa expressão dividindo por esse número. Então, eu já fiz isso no meu rascunho. Então, a ideia vai consistir depois em transformar este polinômio de segundo grão em produto de dois fatores para depois aplicar a lei do anulamento do produto. Então, os números são menos 40 e 680 dividindo por 99. Então, A menos 40, tu diz que multiplica por A mais 680 dividindo por 99 igual a zero. Lei do anulamento do produto. este produto é igual a zero se somente apenas um deles for zero. Então, como consequência, A menos 40 é igual a zero. A igual a 40 ou A mais 680 dividindo por 99 é igual a zero. Nesse contexto, A igual a menos 680 dividindo por 99. O cateto oposto, como fiz referência anteriormente, e o cateto adjacente não podem ser negativos. então, eu excluo este valor negativo. Encontrado o valor de A e B, ou seja, de A nesse preciso momento, encontrado o valor de A, substituo nesta relação para encontrar o valor de B. Daí que, para A igual a 40, B é igual a 21 sobre 20 vezes 40. Este zero pode simplificar. 4 dividindo por 2 é 2. 2 vezes 21 é igual a 42. Então, encontrei dois valores. O valor de A é 40 e o valor de B é igual a 42. Nesse contexto, a base, 42 e a altura é 40. Substituo na fórmula da área. Então, a área é igual a 1 sobre 2 vezes 40 vezes 42. tanto, 40 dividindo por 2 é 20. 20 vezes 42 é igual a 840. Então, a área é igual a 840 centímetros ao quadrado. Então, encontramos o valor da área deste triângulo. Assim, resolvemos este exercício. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Se tiveres uma dúvida ou uma ideia diferente, pode escrever nos comentários. Partilhe este vídeo com os seus amigos, seus amigos que vão testar. Portanto, bons exames para todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.